Está tudo muito bem? Sim, senhor! Eu também. Estou sentindo muito calor. Eu acho que o Pierre está sentindo mais ainda. Tenho para dizer a vocês, o tanto que é importante nós estarmos fazendo este trabalho espiritual, chega um momento como esse que a gente fica feliz. Só que nós temos um objetivo e esse objetivo tem que ser cumprido. Ele tem que ser a nossa meta e o nosso objetivo é fazer o bem. E fazer o bem não somente para nós, mas para toda a humanidade, com certeza. É silêncio, meditação, observa quem tu é, observa o que tu anda fazendo, observa qual é o caminho que você está seguindo, se é um caminho bom, se está sendo verdadeiro, transparente, se não está fazendo nada escondido, nada atrapalhado, nada de ruim. Então, o nosso caminho, ele é um caminho que nos ensina, né? porque é um caminho longo. Então, depende de muito tempo para a gente poder percorrer esse caminho. Eles iniciam as criancinhas e muitos têm a oportunidade de chegar lá no fim da linha, bem velho, bem velho mesmo, assim, bem vovô, bem vivido. E aí, esse, então, é um mestre porque ele já sabe contar para ti todas as fases da vida que você já viveu e tem de viver. Então, perde o sentido totalmente a partir do momento que você deixa o seu coração sentir raiva, deixa o seu coração sentir ódio, deixa o seu coração fazer com que você sinta raiva do outro, ódio do outro, deixa o seu coração fazer com que você sinta até a necessidade de rasgar o outro, acabar com o outro. Isso não é bom, isso não é bom. E não deixa isso passar nem o seu pensamento. Porque quem está caminhando na linha do bem, na linha do amor, não pode fazer isso, não pode viver isso. Não condiz com o que é a verdade. Eu sou Pai João de Armando, eu sou Luque do Velho, ajudei o Pierre a fundar esta casa, que é uma pequena escola de mim. É, você chega aqui, a primeira vez, a gente te recebe. E de repente, você que já chegou aqui a primeira vez, está aqui atendendo, está aqui trabalhando também, ajudando nesse progresso que é esse progresso. O progresso que a humanidade precisa. Não precisa mais do que amor no coração de verdade, porque quem ama de verdade, meus irmãos e as irmãs, quem ama de verdade não faz coisa errada, quem ama de verdade, de verdade mesmo aquele amor que faz chorar, aquele amor que quando tu vai rezar sozinho, tu chora, tu sente, tu sente ele falando por ti, tu chora, tu agradece, tu ama, e assim é que tu vai poder caminhar. Por fé. Não adianta ser santo aqui dentro e lá fora ser um capeta ruim. Lá na sua casa, um capeta ruim, que toda a família detesta porque faz tudo errado. Tira a máscara, porque se ficar no meio termo é mais ruim do que ser um capeta. Só pra você ter uma ideia, se ficar em cima do mundo, serve aqui, serve ali, serve aqui, serve ali, tu passa a ser mais ruim do que o próprio diabo. Tu passa a ser mais ruim do que o ruim. Então, e ainda lembra que se você estiver em cima do muro, o muro, pera, quem acha que Deus ia construir algum muro aqui na terra? Pra que que ele ia construir um muro aqui na terra pra fazer divisão de que o muro, quem fez ele foi um capeta lascado. E o cabo está lá em cima do muro na matura, enquanto eu estou em cima do muro. Eu nem sei se eu sou santo de Deus e nem sei se eu sou santo de diabo. Esquece que o proprietário do muro é o diabo. O diabo está lá sentado, lá no verão sem em cima do muro, rindo pra ti e falando. Bem-vindo, sócio. Eu tenho que amar é tudo. Eu tenho que amar é tudo. Chão Murrinha Chão Murrinha Murrinha preguiçosa Murrinha preguiçosa Murrinha preguiçosa Murrinha preguiçosa Murrinha preguiçosa Murrinha preguiçosa